Um animal que o veneno consegue matar um ser humano adulto em 20 minutos, com certeza deve ser temido, né? Ainda mais com o troféu de cobra de locomoção terrestre mais veloz do mundo e sendo a cobra mais venenosa da África. Eu estou falando da Mamba Negra, uma das serpentes mais perigosas que existe. E é claro que se isso te deixou curioso, já se inscreve no canal e deixa o like para não perder nenhum vídeo. A Mamba Negra pode ser encontrada em savanas, florestas e pedreiras no leste e sul da África. E ela gosta de ambientes abertos, como árvores ocas, fendas de rochas e tocas. O nome dela é devido à cor da parte interna da sua boca, que é um azul bem escuro, quase preto, que ela faz questão de mostrar sempre que se sente ameaçada. A pele dela pode variar entre as cores marrom, verde-oliva, caqui e cinza. A sua cabeça é estreita e alongada, e o corpo pode medir até 4 metros de comprimento, sendo considerada a segunda maior serpente venenosa que existe, perdendo apenas para a cobra-rei. No seu habitat natural, elas podem viver mais de 11 anos, e de acordo com a IUCN, elas são uma das poucas espécies que não tem risco de entrar em extinção. Elas se reproduzem apenas uma vez por ano, nas estações mais quentes, como a primavera e o verão. Os machos disputam pelas fêmeas, e após a cópula, 6 a 25 ovos se desenvolvem por 2 meses no corpo das fêmeas. E após isso, elas botam num ninho e vão embora. Depois de 2 ou 3 meses, os filhotes nascem, já independentes e caçando por conta própria, com cerca de 50 centímetros e com a potência do veneno inteira. O comportamento delas é tímido, e geralmente foge ao ver seres humanos, porém, ela também é conhecida por ser bem nervosa. Quando se sente ameaçada, ela se torna agressiva, podendo erguer o corpo até 1 metro do chão. Ela levanta a cabeça e mostra sua boca escura, além de emitir um cibilo de alerta para que você se afaste. E se isso não acontecer, ela vai dar o bote, ou até mesmo perseguir quem a incomodou, podendo atacar várias vezes e depois fugir. Se ela iniciar a perseguição, talvez correr não seja uma boa opção, porque elas são capazes de se locomover a quase 20 km por hora. Essas cobras se alimentam de pequenos mamíferos, como ratos, esquilos e morcegos, mas também podem ingerir pequenas aves. E há relatos de pessoas que dizem ter encontrado araras e outras serpentes adultas no estômago delas. Quando ela ataca animais pequenos, ela pica e espera até que fiquem paralisados. E quando são animais grandes, ela pica e segue o animal até que ele fique paralisado ou então que eles morram. Elas se engolam em um animal inteiro, como em outras espécies de cobras. E a digestão demora entre 8 a 10 horas. O seu veneno é tão potente que apenas duas gotas já são capazes de matar um ser humano adulto. Ele é repleto de neurotoxinas que desligam o sistema nervoso. Sem o soro antiofídico, a probabilidade de óbito é de 100%. E o tempo pode variar entre menos de meia hora até 4 horas para o óbito. No entanto, se o soro não for aplicado nos primeiros 20 minutos, é impossível reverter o envenenamento. Ela é considerada a cobra responsável pelo maior número de mortes entre os 20 mil óbitos anuais por ataques de serpentes no planeta. Uma curiosidade é que pesquisadores recentemente encontraram propriedades analgésicas tão eficazes quanto a morfina no combateador. E ainda melhor do que ela, pois não apresenta os efeitos colaterais da morfina, como a depressão respiratória. Essa substância foi apelidada de mambalgina e ainda está em fase de testes, devendo demorar até que possa ser comercializada. Uma cobra tão mortal que o veneno leva ao óbito em menos de meia hora e que também poderá ajudar contra a dor. Um animal incrível, mas que com certeza deve ser temido. E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder as novidades. Postamos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. Um abraço e até a próxima!